Pé, vamos aqui, chegando aqui, ó. Opa, tudo bem? Boa tarde. Tô fazendo uma entrevista aqui, rapidinho, só bem rápido, desculpa atrapalhar o tempo de vocês. Vocês são contra ou a favor do Bolsonaro? Contra, 100% contra do Bolsonaro. Totalmente contra? Totalmente contra. Por qual motivo? Ele não. Ele não, na política, eu acho que não vai mudar. E pra você? Também não vai mudar nada. Não vai mudar? Deixa eu pegar outra opinião. Amigão, vem cá dar outra opinião aqui, por favor. Tudo bem? Tô fazendo uma pergunta, qual o seu nome? Pode ser, Júnior. Júnior, você é contra ou a favor do Bolsonaro? A favor, totalmente a favor. A favor? E se você encontrasse alguém que é contra o Bolsonaro, o que você faria? Enfiava a mão por dentro da cara. Enfiava a mão por dentro da cara, sem conversa. Enfiava a mão? Isso aí, também na cara. Eu esqueci um pouco da resposta de vocês. Vocês são contra ou a favor do Bolsonaro? 100% contra. E se ele quiser, pode dar um tapinha aqui na minha cara. Vamos? E agora, vai dar tapinha dele lá? Cara, isso. Ah, te quebrou essa aí. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.